Prece de Gratidão Emmanuel Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, a que te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas por acréscimo de confiança e misericórdia, faz-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos, que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio congelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Obrigado. 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 Obrigado.